Terão como principais objetivos, da minha parte, três grandes vetores. Um primeiro associado, como inevitavelmente, às instalações da Faculdade, que vamos ter de resolver, em definitivo, um conjunto de problemas que ainda subsistem. E é importante também dizê-lo aqui, independentemente do que tem sido a vontade e a atuação do Sr. Reitor e da equipa reitoral na tentativa de resolver estas situações. No entanto, elas ainda subsistem parcialmente e têm que ser naturalmente ultrapassadas. Uma segunda questão que se coloca, que é perfeitamente vital para nós, corresponde aos recursos humanos. Há a necessidade de incrementar os recursos humanos na Faculdade, sejam eles docentes, sejam eles não docentes. Particularmente, os recursos humanos docentes, para nós é absolutamente fundamental poder fazer um investimento em outras áreas que, até aqui, não nos tem sido possível essa intervenção. Um terceiro pilar, que é para nós também absolutamente estratégico, situa-se na necessidade de reformular, adequar, readequar os nossos cursos, particularmente os cursos pós-graduados, sem nos esquecermos também da licenciatura. É preciso adequar esta nossa oferta educativa e estes próximos dois anos, na minha opinião, são absolutamente determinantes para que o possamos fazer. Inclusive, através do que tem de ser a nossa viragem definitiva também para uma internacionalização capaz, competente, bem conseguida, e para isso vai ser muito importante sermos capazes de criar, que temos isso também, ou tenho eu também isso como intenção, um curso de mestrado internacional, totalmente relacionado a inglês, de forma a sermos ainda mais apelativos fora do espaço de Portugal e até fora da própria lusofonia.